Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Cara, mais um final de semana sem Atlético, né? Eu vou ser sincero pra vocês, cara, eu acho que pro elenco principal isso nem é tão ruim, não. A gente tá vendo aí o Galo utilizando várias peças, os times de São Paulo, os times do Rio acho que ainda não jogaram com o principal, mas Copa do Brasil ainda tirando uns minutos de algumas equipes. E o Atlético ali descansando, treinando, os jogadores ficando mais com a família, que esse poder mental de ter momentos com as pessoas que você ama é muito importante. Então eu acho que em questão de elenco principal, o Atlético tá super se preservando e tá super certo. Tá super certo. Acho que esses dias assim caíram no céu e acho que não tem nenhum jogador reclamando da situação que o clube se encontra. Mas dos aspirantes a coisa é diferente. Mas dos aspirantes a coisa é diferente. O Campeonato Paranaense é uma oportunidade única, basicamente pro elenco todo, ter sequência, ter minutos. Por que aquilo? A gente não vai ver um ataque de Reinaldo, Jajá e do Sólio numa Copa do Brasil, numa Sul-Americana. A gente não vai ver Iago, Matheus Anjos, os jogadores que tão voltando de empréstimo, tendo sequência no Campeonato Brasileiro. Quer dizer, eles precisam se provar. O Campeonato Paranaense virou tão útil pro Atlético porque virou um laboratório. Virou um momento ali que os jogadores podem convencer torcida, crítica, clube, que eles podem ser aproveitados nas principais competições. Então você não acha que o jogador que tá no time de aspirantes, que vai disputar o Campeonato Paranaense, ele tá confortável. Não, ele não tá. Agora você soma isso ao fato de não ter treinamento, ele não tá lidando diretamente com o treinador, então não tem esquema de jogo, não tem jogada ensaiada, o seu futebol não é potencializado. Você não vai treinar no clube, você não tem uma estrutura suficiente pra se manter bem fisicamente, e não tem jogo, né? E basicamente não tem jogo. Então um processo que é muito positivo, um processo que é case de sucesso no futebol brasileiro, acaba sendo afetado por todo o contexto do futebol paranaense, contexto que eu não tô aqui pra questionar, se não tem condição de ter jogo, não tem que ter jogo mesmo, mas é algo que afeta. Indiscutivelmente é algo que afeta, eu não tô entrando no mérito. Só tô falando um fato. Aí eu fico pensando o seguinte, assim, eu acho que a gente pode separar em grupos maiores ou menores, o time de aspirantes, assim, em jogadores que estão voltando de empréstimo, querem buscar essa oportunidade. Aí eu lembro de quem? Denner, Iago, Matheus. Vocês podem me ajudar aí, hein? Não sei se o Nicolas vai disputar o paranaense. E a grande maioria esmagadora, assim, são jogadores provenientes dessa geração sub-20, né? São provenientes dessa geração sub-20, que é uma geração muito boa, uma geração que precisa ser tratada muito bem. Então eu acho que esse processo, que vem sendo feito de maneira muito atrapalhada, principalmente em 2021, 2020 já não foi da melhor maneira, mas 2021 tá mais confuso ainda, pode prejudicar a utilização desses jovens. Eu vejo, assim, que existe essa concorrência de emprestados, jogadores com um pouco mais de experiência com esses jovens. E eu pergunto a vocês, é a grande questão do vídeo. Algum desses dois grupos, à frente? Porque vamos pegar os emprestados, assim. Você teve um Denner, que disputou uma série B e foi campeão. Você teve um Iago, que foi super bem, num time que protagonizou ali sempre, na parte alta da tabela. Um Nicolas, que foi super bem, numa série A de campeonato brasileiro. Tem o Matheus Anjos, que foi importante, duas temporadas seguidas. Tem times não tão relevantes, mas foi ali uma peça de criação de jogo e tudo mais. Tem o Giovani, que veio do Figueirense, começou bem, mas se machucou. Essas peças têm uma... têm uma... vivência de campeonato, de tudo mais, que é importante, assim. Eles passaram por mais circunstâncias. Porque a gente pode falar também de como são disputados e são relevantes os torneios de base no Brasil. O que o Sub-20 do Atlético viveu na última temporada, sabe, não é fácil. É um nível de competitividade altíssimo. A gente vê, a todo momento, grandes clubes do futebol brasileiro tendo que apelar para a base para conseguir dar uma resposta. porque o futebol profissional hoje não tem ou qualidade ou não tem motivação ou não tem um contexto ideal para render. Então sobra para a base. Mais recentemente é o Grêmio. Vocês já ouviram falar em Ricardinho, Guilherme Azevedo? Está aí. São jogadores que vêm sendo mais importantes que Everton. Everton motorzinho, que vocês pensem bem, que o Luiz Fernando, que o Grêmio pagou uma nota ao Botafogo. Então utilizar a base é algo que é óbvio. O Atlético deve utilizar a base. Jogadores que passaram pelo Sub-20. Jogadores prospectados que passaram pelo Sub-20. Como eu falei, é uma geração foda. É uma geração muito boa. Mas não tem essa vivência. Não tem essa vivência. E o Atlético, eu já falei isso em outros vídeos, o Atlético precisa desse fator novo. Sabe o que eu estou falando? Dá um ar novo à equipe principal. Dá um ar novo a tudo que vem acontecendo. É um time que está um pouquinho desgastado depois de uma temporada tão intensa. Então ter um jogador de drible, ter um jogador de velocidade, ter um jogador ali para revezar, para criar uma concorrência interna, eu acho, cara, super válido. Eu acho super válido e acredito que o Atlético aposta muito nisso. Sabe? Em olhar para esses aspirantes, se preencher lacuna, se olhar para esses aspirantes e arranjar soluções. Não precisar ir no mercado. Sabe? Mas aí eu fico pensando. É... Com todo esse cenário bosta, com todo esse cenário ruim, quem está mais pronto ali? Galera da base que já está no clube e tal. Porque vamos comparar assim? Vamos comparar? Qual temporada foi melhor? Do Jajá ou do Iago? Eu não sei dizer. Porque o Iago entregou X numa equipe de série B. O Jajá entregou 3X numa equipe de base. Vocês conseguem fazer esse paralelo? Porque muito do que vai ser utilizado vai acabar indo para a teoria. Quando não tem a prática, só resta a teoria, né? E a teoria é a avaliação que o passado nos traz. Sabe? Que o passado nos traz. No caso, o Iago, a passagem dele para o Cuiabá. Jajá, a temporada dele no Sub-20. E a gente começa a perceber que outros quesitos podem começar a fazer diferença nessa temporada. A gente sabia que ia ser uma temporada muito confusa. Ah, mas que quesitos são esses, Thiago? A beleza dos olhos dos caras? Não, mas dedicação. Quantos caras vão se dedicar nesse processo? Quem vai estar realmente treinando? Quem realmente vai estar focado? Quem vai conversar sobre tática? Quem vai chegar na análise de desempenho do clube e trocar uma ideia? Eu acho isso tão importante, mano. Mostrar que você está feliz de estar no clube. Então vejo. Vou fazer a minha avaliação. Pô, Thiago. Quem você vê mais preparado? Existe que tão voltado. tanto de empréstimo? Você acha que está mais pronto do que os jovens? Cara, acho. Acho. Eu acho que essa bagagem no lado B da bola é importantíssimo. Importantíssimo. Eu acho que se tivessem emprestados para clubes da Série A não seria tão positivo. Lá do B da bola eu falo Botafogo de São Paulo, Paraná, Figueirense, Ituano. Sabe? A gente tem um exemplo do Léo Pereira que foi um cara que acabou se refugurando assim. Então acho que eles têm uma bagagem maior e se fosse para utilizar na equipe principal daria sim prioridade. Daria sim prioridade, mas lembrando sempre. São jovens ainda e o Sub-20 eu quero cuidar como se fosse minha vida. Minha vida. Assim, cara, para botar o Cauã eu quero botar num contexto ideal, cara. Eu quero botar num contexto assim que ele receba a primeira oportunidade e possa matar no peito, girar, inverter uma jogada. Não quero botar o Cauã num jogo de pressão de Sul-Americana que ele vai naturalmente se queimar, já já a mesma coisa, o Lingote a mesma coisa. Sabe? Eu, em algum momento, eu acho que eu acabei pedindo jovens de maneira muito precipitada. É uma autoavaliação, inclusive, do meu trabalho. Hoje eu continuo pedindo jovens, mas existem jovens e jovens. Isso que eu quero trazer nesse vídeo, sabe? Quanto à bagagem que esses caras adquiriram faz diferença nesse momento. Nesse exato momento. Sabe? Então, enfim, acho que eu trouxe meu recado, não estou querendo dividir o elenco, mas existe uma parcela mais vivida, mais experiente. E essa experiência, eu acho que é um fator que precisa ser levado em consideração. Mas, tipo, não é... Cara, o Iago está jogando mal, o Reinaldo está jogando muito, ah, mas o Iago é mais experiente, tem que passar na frente do Reinaldo. Óbvio que não é isso. Se os jogadores estarem no mesmo nível ou numa diferença pequena, eu acho que a experiência pode ser levada em consideração, sim. Acho. E... Gosto muito dos dois grupos. Gosto muito dos jogadores que voltaram de empréstimo. Estava torcendo para ver vários deles em outras temporadas já. E gosto muito dessa geração, acho uma geração brilhante. Essa geração de Léo Link, Luca Caio, Edu Luan Patrick, Raimar, Cauã, Ramon, João Pedro Moura, Jajá, Julimar e Lingote. Esse time, cara, vai ficar na nossa cabeça muito, 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 muito tempo. Tá ligado? Muito tempo mesmo. Muito tempo mesmo. Enfim. É... É isso. Daqui a pouco eu apareço com mais um vídeo para você. Quero saber sua opinião. Quero que você me ajude sempre compartilhando aqui comigo. Valeu? É nóis.